E aí pessoal, beleza? Seja bem vindos a mais um vídeo Damos mais uma novidade aí Do Legende Online, né? Agora estamos aprendendo um evento aqui dos Injares Como fazer gemas, maneira de equipamento Injares Troca de itens, essas trocas de itens comumente sempre vai ter Aí vai depender de cada evento que tem No caso aqui dos Injares, vai ser função de Injares Mas basicamente é a mesma coisa, como já sabe Agora a questão é as gemas do Injares Muito bem Mas primeiro vamos aqui mostrar para vocês como Ah, essa novidade que eu também estava falando, pessoal É agora do Astrolábio, né? Arqueologia, né? Trocar para Arqueologia E trocar para Astrolábio, né? Seria Astrologia, deve estar errada aqui Mas vamos ver Se vocês quiserem ver como está a pontuação de vocês na Astrologia Você se clica aqui, ó Coletinha, como se fosse que nem para Arqueologia Mas aí você vem aqui, ó, Astronomia Clica aqui Prontinho Certo? E também Vocês podem estar upando aqui as suas coisas Mas depende do que vocês vão pegar aqui Já peguei um pouquinho Eu estou no número 24 ali, ó 24 para a barra 30 Então já tem um pouquinho de fragmento do céu estelar Estrelado, né? Eu vou fazer aqui rapidinho Será para dar um pausa aqui? Qualquer coisa eu continuo Não vou poder dar pausa, não Eu vou ter que fazer aqui, pessoal Qualquer coisa eu corto a cena, tá? Para não ficar muito grande E depois eu vou fazer o... As gemas do Enjá Para vocês verem como que faz aqui Conforme o evento O evento pad, tá ok? Não fiz ainda o... Não fiz lá a caçada do Enjá Não fiz lá a caçada do Enjá Eu vou falar assim, né? Que eu esqueci o nome É quase o mesmo que o Enjá É quase o mesmo que o Enjá faz com o... O labirinto do Avatar, né? No caso aqui, seria o do Enjá, né? Aqui em 22, barra 30, 21 Deixa eu mostrar para vocês rapidinho aí lá Depois eu volto aqui Vou aqui no Reino do Céu Vou voltar aqui no mapa para mais rápido Eita, tô longe, hein? Chegamos aqui Tá ok, pessoal? Isso aqui eu tava falando É a expedição de Enjá Vou botar até lembrado o nome na hora para colocar Esse amigo Jaya Vou já pegar ele aqui Se tiver um amigo fortinho aí, pessoal Vocês podem estar fazendo o esquema O esquema que eu tô fazendo aqui, tá? Vou colocar que eu clique em ser errado Sem querer ir em cima do meu patch Pode colocar o patch dele na frente Porque como ele é forte Vai ficar mais fácil, né? Deixa eu iniciar a expedição Mas depois eu vou dar cancelar aqui Só para memorizar o que é uma ponta de partida Prontinho Deixa eu voltar lá agora para os arredores Antes do que é uma ponta de partida Deixa eu voltar lá agora para os arredores Deixa eu voltar aqui Deixa eu voltar lá agora para os arredores Deixa eu voltar lá agora para os arredores Amém. 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 Pessoal, acredita, eu estou fazendo o mais rápido possível para não demorar muito o vídeo, tá ok? Porque, infelizmente, como eu estou gravando minha área de trabalho, compartilhando com vocês, então não tem como pausar. Eu, às vezes, eu acho que isso é o OBS aqui, que eu... O programa que eu uso para gravar, ele não... Ele tem vontade de pular, porque uma vez eu estava gravando, ele tinha um pause aqui, eu consegui pausar, né? Então, o vídeo não ficou tão grande, assim, né? Preço desculpa para vocês, caso vocês acharem que o vídeo ficou muito grande, tá? Eu estou até evitando de fazer vídeos muito grande até em função disso. Só... Focar só o que está ali no título do vídeo, né? Talvez depois eu dou uma editada aí para dar uma encurtada também. Então, até a próxima... Tchau! 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 Tem mais uma coisa pessoal que eu não mencionei, caso você queira, vamos supor, metade de 30 a 15 né, vamos supor, eu quero fazer 15 vezes né, o astrologia e 15 astrolabe, então é só vocês clicarem aqui ó, ah deu 15 ali, aí você clica aqui e você muda para arqueologia, tá ok, pode fazer isso aí também, tá bom, no meu caso eu vou fazer astrolabe, porque, vou falar astronomia, porque acho que não sei não, aquele nome ali deve estar errado, não importa muito com o astrolabe, parece o nome de super herói, então aí, vou fazer porque é novidade né, tem poucos dias que eu fiz aí também, Eu acho que a arqueologia, eu estou até enjoado de tanto fazer arqueologia, eu estou atrás, eu vou, depois eu vou mostrar para vocês uma outra coisa também que eu descobri aqui, não sei se vocês já sabem, é tipo de mamute que você faz, que tem a ver, Tem a ver um pouquinho com isso aqui também, tá pessoal, mas aí você ganha outros itens, para esse item aqui, que eu vou mostrar para vocês ó, Vou fazer aqui na mochila, clicar no atalho C, ou no atalho C mesmo do teclado, tá, você coloca acima da mochila ó, vai abrir um outro menu ali, Você vai para cima assim ó, mas vem clicar nele, como eu fiz agora, aqui ó, vou mostrar para vocês a ressonância ó, no menu ressonância, olha aqui, interessante, Tem o brasão mágico falcão verde, e brasão mágico servo verde, bom, se caso não der, vou mostrar tudo isso aqui no vídeo, Ou depois eu faço um vídeo dois aí, mostrando, aonde adquire, como adquirir, esses itens aqui, tá bom, para vocês colocarem aqui, Esse aqui chamado brasão, tá ok, vamos lá, já até upei aqui já ó, já está no nível dois do selo ó, Esse aqui é anti, é anti resistência, se não me falha a memória, Desculpa aí, o telefone tocou, e... Então vamos lá, deixa eu ver, até perdi a, aqui o rumo, É horrível quando ele está fazendo vídeo, e telefone tocar ao mesmo tempo, Então vamos lá, deixa eu ver, até perdi a, aqui ó, E aí O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que? O que é? 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 O que é?